Um jogador que busca oportunidade, cria muito. Ocupação de espaço, tomada de decisão, né? Abrindo a esquerda pro Guilherme. Vai no X1 contra o Guilherme no Senna. Tocou, tocou na fogueira, dominou, sobrou, vai nascer o gol de empate! Gol! É do Falcon! Erivelton, camisa de número 10. Aos 51 minutos do segundo tempo. O Guilherme fez a jogada, tocou na fogueira, a bola sobrou pro Erivelton. E aí já pergunta ao Bruno Noblar quem foi o destaque do jogo. E você que tá nos acompanhando também, deixa o comentário quem foi o destaque da partida. Erivelton, pode arriscar daí! Bateu Erivelton! Gol! 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 Da Fênix! Olha pro céu e agradece! Conta a tua história, Erivelton! Olho das contratações aí da Caldense pra essa temporada de 2023. Olha o tapinha, jogada, quem sabe, cruzamento na direção do Marco Félix. Não consegue chegar na bola. Volta no Erivelton, servida a jogada, João Vítor tem cruzamento. Fiqueio! Come on, come on, let's go! Come on, let's go! Come on, come on, let's go! Come on, come on, let's go! Let's go! Let's go 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 Let's go